E aí galera, tudo certo, tudo bem com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, hoje aí no Watch Dogs 2, vamos dar continuidade na nossa missão principal, né, que a gente ainda não finalizou, nós estamos aí na... Uma raum para chamar de lar, né, estamos quase no final, né, eu acho que essa deve ser a última missão, beleza, dessa missão principal, vou marcá-la no mapa aqui pra nós, e ela tá onde? Nossa, ela tá longe, uh, bem longe, e bora lá, isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações, e aí você vê os vídeos no nosso site, segunda a sábado, tranquilo, compartilha o vídeo com ela, ah, me enrolei, é, de vez em quando acontece, Compartilha o vídeo aí com a galera de vocês, que isso ajuda bastante também, tá, aí, detesto arranhar o carro, e o meu link do canal de lives aí tá na descrição, dá uma chegada lá, vocês vão curtir bastante Aí galera, estamos chegando então aqui na nossa parte da nossa missão, vamos ver o que eles mandam, vai deixar o carro no meio da rua mesmo, um azar, não é meu? Pessoal, eu tô chegando no funil de dados, eu tenho que me conectar Vamos ver o que acontece aqui Cutscene, bora lá então, né, fazer o que? Esse jogo é cheio de cutscene Tá legal? Vamos lá Uau, a Home tem que ter as missões vindo de toda parte, acho que estamos vendo mais do que só o 2.0 É verdade, tem coisa demais aqui pro número limitado de dispositivos que já estão ligados Vou me aprofundar no sistema pra ver pra onde essas informações estão indo Hum, manda notícias Bom, vocês ouviram Nada a relatar Ah, agora deixa eu pegar aquele negócio lá de desabilitar as câmeras, né, que aquilo é muito bom Aqui Beleza, isso aqui é muito bom, isso é muito preciso Vamos mandar o drone pra gente fazer um reconhecimento Geral, no setor concluída Geral, no setor concluída Mó chatão aí Ah, já fiz uma geralzinha Tem um maluco lá com o negócio, ok Tudo certo Eu tenho que descobrir como é que eu pego a chave do cara que tá lá dentro Como é que eu vou fazer pra pegar a chave de lá Um eu já derrouvei, né Ah, dá pra subir pela escada Ah, mas ali tem gente, ó Droga, ele vai ver o cara, ele vai gritar É isso aí Quanto mais eu fizer no modo stealth, melhor Ai, tá com a chave Isso quer dizer que eu posso entrar pelaquela porta lá, eu vou voltar lá Aqui os robôs eu desativo Meu sistema Aí, ó, bem melhor Bá Ah... Que droga, velho. Mentira, eu trouxe ela lá por fora? Isso de uma chave? Ué, essa aí, essa chave tá com quem? Ok, vocês vão ter que explicar o geladeiro social pra mim. Não gostei. Como assim, cara? Eu não sabia de chave nenhuma. Toma aí, cadê o raio da chave? Ah, lá fora? Pera aí. Ah, mas meu drone não passa por aqui. Puts, é lá fora. Ah, meu pai, não acredito nisso. Tem que mandar o drone por lá por fora. Eita. Olha isso. É cheio de coisa pra fazer aqui, hein. Tá bom. Liga o ponto. Tá, tá transmitindo. Ok. Transmite lá. Transmite lá. Caraca. Abre o transmissor. Uau! Ok. Ok. Abrindo as comportas. Agora. Puta! Gus, traz o Mene aqui. Alguém invadiu os servidores. Localmente. Não sabemos o que eles viram ou com quem eles estão... Marcos, nós invadimos o seu servidor aí. Eu dei acelso a vocês. E alertou os seguranças da Raon ao mesmo tempo. Eles devem ter um sistema auxiliar pra monitorar as conexões. Se esconde aí e espera. A gente vai puxar tudo mais rápido que pudermos. Ok, rápido. Isso que eu fiz foi só pra chamar o drone de volta. Bom, qualquer coisa eu tô bem armado com essa e com essa. E essa não. Ali é só uma arma de ar. Preciso de uma arma melhor. Aqui é muito ruim. Ah, que demora, velho. Vocês não são os hackers especializados no bagulho? É, ao mesmo tempo que eu tô coletando os dados, eu já tô escapando. É isso mesmo. Como é que pode, velho? Tá, que tá, hein. Vambora, vambora. Coleta esses dados aí, tia. Nossa, vai dar no tempo certo, os dois ao mesmo tempo. Me deu. Guarda a arma, tio. Sequência robô-festa. Sequência robô-festa. E eu acabei de sair da área. Missão cumprida. Ha! Ai, cara. O quê? Nada bom. Nada bom. É isso aí. Citará, o que ele tá vendo? Beleza. Beleza. E daí? Daí, se você pede pizza toda hora, a mensalidade aumenta. E a Raon recebe um extra. Uau, que horror. E isso é só a ponta do iceberg. Pesquisaremos do nosso lado e descobriremos os detalhes sórdidos pra colocar no vídeo. E o que ele cara tá fazendo? Por que ele tá com a escova no cu? Ei, spoilers, spoilers. Beleza, coisada. Missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.